Hoje vamos dar banho em uma das menores raças do mundo, Chihuahua. Esse pequenininho veio lá do México. Ele recebeu esse nome devido ao maior estado da República Mexicana. E se divide em pelo longo e pelo curto. São muito pequenos, pesam entre 1,5 kg e 3 kg. E a altura é de 15 a 23 cm. Delicado, vivaz, alerta, corajoso e muito rápido. Você se engana se acha que por ele ser pequeno, ele é medroso. Ele é muito destemido e cheio de coragem. Infelizmente, esses pequenininhos podem sofrer com problemas cardíacos e problemas oculares. Além da luxação na patela. São muito sensíveis ao frio, então você tem que tomar cuidado redobrado no inverno. O menor cão do mundo é um Chihuahua. A Mili tem menos de 10 cm. Se você mora em apartamento, essa raça é perfeita pra você. O que eu mais acho legal nessa raça é o tamanho pequeno. E a sua expectativa de vida que é enorme. Vai de 15 a 18 anos. Impossível ouvir lá com karate e não lembrar desse doguinho. Já não pode ficar.